Ai que carambas, dá-me esta perna, anda aqui a mancar, velha-me Deus. Ó tia, já nem parece deste tempo. Então o Miranda, o Bengaleiro, tem a solução para si. Não precisa de andar a mancar. Ai sim, e ele tem bangolas bonitas? Claro que sim, tia, é só contactá-lo. Então bota aí o número que é para a morte do telefonário. Miranda, o Bengaleiro, na Rua Soeiro Pereira Gomes, em Gestaçô, Baião. Faça uma visita à oficina do Miranda, o Bengaleiro, com telefone 254-88-6061 ou telemóvel 9174-13752. Miranda, o Bengaleiro, bengalas personalizadas para todos os gostos e feitios. Miranda, o Bengaleiro, o homem que liga para a rádio e se ouve no mundo inteiro. E faz bengalas bem bonitas. Amigo Miranda, conte-me coisas. Há tanto tempo que não vem cá. A vida não tem. Ó dona Maria do Céu, agora vou falar com o Sr. Miranda. Se quer falar com o Carlos, vai para o pé dele, só de favor. E tem que falar abaixo, não pode estar aos berros, senão ninguém ouve nada. Pode ser? Obrigadinho. Muito obrigado. Ó Miranda, então dizia eu, já há muito que não vem até cá. Conte-me coisas. Já para aí há no e-mail, não é? Ah sim? Já há muito tempo. Já há muito tempo. Então e hoje? Tirou o dia para vir até cá? Sim, já era, pensei, noutra segunda, mas... Não deu? Também, para mim não doava e também não estavas, também não... Na segunda-feira? Sim. Eu não estava. Ah, pois eu na segunda-feira fui para Lisboa. Não. Estavas em França. Foi o avião, foi o avião, tem razão. É, fiquei, fiquei em França, retida em França, já viram os franceses, prenderam-me lá e não me deixaram vir embora. E, claro que queria dizer, claro que é isso. Deus me livre, não, não. Ainda ontem alguém falava comigo ontem, alguém falou comigo ontem que pensou que eu vivia na Suíça. Olha, foi um senhor, curiosamente, eu fui ao programa da IRTP em Vila do Conde, não é? E é um senhor que estava na Suíça, onde eu ia cantar muitas vezes em Cure, e ele disse, então você agora já está a viver em Portugal? E eu disse, eu sempre vivia em Portugal. Eu apenas ia muitas vezes à Suíça, porque eu nunca vivi na Suíça, não é? Mas há muitas vezes que, como eu ia muitas vezes lá, achava que eu vivia na Suíça. Engraçado, não é? Porque eu ia lá muitas vezes, sim. Quase todas as semanas. Duas vezes por semana. Duas vezes por mês. É, 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 é assim, senhora. E o homem estranhou, porque não era normal. Exatamente, o senhor disse, então, mas agora está a viver em Portugal? E eu, não, eu já vivo em Portugal, eu vivo em Portugal desde sempre, não é? Só ia ao estrangeiro de vez em quando. E então, Miranda, há um ano e meio que não vem cá, porque é muito trabalhinho, graças a Deus, não é? Graças a Deus, muito trabalho e depois, é assim, quando se fica sem um aparelho chamado telemóvel, não é? Você esteve sem o telemóvel há quanto tempo? Um ano e tal. Um ano e tal? E você teve coragem de estar sem o telemóvel há um ano e tal? Quer dizer, a gente esquece um quarto. Pois, sim, isto é, sim. Antes disto existir, a gente não estava habituado. Exatamente. E se nos tirarem isto, se nos tirarem isto... Eu já estava a desabituar, já estava a desabituar. A gente desabitua-se também, não é? A mim, da vez em quando, ia me dizendo alguma coisa. Do que se passava? Se passava. À volta. À volta. De resto, não tinha outra hipótese. Não quer dizer que eu não tinha dinheiro para comprar um telemóvel, não era nada. Sim, não tem a ver com o dinheiro. É, mas também provado. Essas coisas todas... Você continua a ir aos campos apanhar as varas... É igual. É igual, não é? É igual. Quantas bengalas é que faz por ano? Não sei lá, olha... Faz ideia, não? Nem posso. Não sei lá, olha, 20 mil. 20 mil? Ora, 20 mil. Por mês, tem ideia de quantas faz? Ou por semana? Vai, por mês, vai 1.600. 1.600. Ora, 1.600, em 10 meses, 16.000. Aí lá, para perto de 20 mil. É, mais ou menos isso. Exato, 20 mil bengalas. Isso é muita bengala. É muita coisa. E a gente olha para a bengala, que parece que não dá trabalho nenhum, mas até dá, não é? Dá muito. Isto até dá, porque eu já lá estive a ver como o Miranda faz e a Dona Arminda ajuda, não é? Porque a Dona Arminda, aquilo que sabe, ajuda. Mas a Dona Arminda sabe fazer tudo ou não? Está. Sabe, não sabe. Mas ela fala bem o pau. É. Eu estou no forno, aquece o pau e ela diz... E ela está a descascar o pau. Sim, senhora. Portanto, tem jeito para descascar o pau. Tem jeito de descascar o pau. Dizem que sou a mulher do pau. É a mulher do pau. É a mulher que agarra o pau todos os dias. Todos os dias agarrada ao pau, não é, Dona Arminda? Todos. Ou não é todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Sim, não quero dizer que é... Oh, Miranda, você trabalha todos os dias nas bengalas ou há dias que não vai à oficina? Todos os dias. Todos os dias vai. E ao fim de semana, tira o domingo para si? Ou no domingo só. Só o domingo. Só o domingo. Mesmo ao sábado trabalha. Mas tenho alturas que tenho trabalhado muito. Ai, sim. Deita-se às duas horas? Está. Duas da manhã? Duas, três. Deita-se às duas e três da manhã a fazer bengalas? Começo a apertar quando é na altura. E no dia a seguir, pensa-pe a que horas? Às sete. Mas aí até às dez, onze horas, ando assim meio... Meio onze. Meio onze. Pois. E o trabalho rende igual? É que é... Não rende igual. Não era melhor deitar-se mais cedo? Bom, eu tenho... Ou acha que rende? Um cliente que se deita cedo. Deita-se às nove e ele volta-se às três da manhã. Um cliente? Sim. Vai para cá mais nove. Da noite? E ele volta-se às três. Da manhã? Ora, nove, dez, onze, doze... Seis horas. Sete. Sete horas. Dez, onze, doze. Seis, desculpa. Seis. Ele dorme seis horas, levanta-se. Ó, Pedro, tu queres pôr aí a publicidade? Põe, mas depois tira-me a tia, que ela também... Ela enerva-me. E isso aí, aquele... Ora, põe lá a publicidade. Ó, Miranda, vamos só ver ali a tia. Põe lá de princípio para ver como é que o Miranda faz. Põe lá, põe lá. Aqui, ao mirar o espetáculo. Ai, que caramba, dá-me esta perna daqui a mancar, vai-lhe-me, Deus. Ó, tia, já nem parece deste tempo. Então o Miranda, o bengaleiro, tem a solução para si. Não precisa de andar a mancar. Ai, gente, e ele tem bengalas bonitas? Claro que sim, tia. É só contactá-lo. Anda, eu sei que você, na parte do pau, se tivesse uma máquina que tivesse calor. Agora, faça uma visita à oficina do Miranda, o bengaleiro, com o telefone 254-88-60-61. Tiramos uma manhã, não, 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 não. Ai, isso é, isso é, isso é, isso é. Mas bem bonitas. É andar a coisa. Ó Pedro, tu não vês que está uma peixeirada que não se percebe nada? É a publicidade, é o Carlos a falar, é o Miranda. Claro. Ou se corta o microfone de quem está no estúdio a falar ou se corta o som da publicidade. Não, eu só estou a explicar, eu explico em direto. Não, mas é o... Isto é só explicar. Não dou para ver. Porque eu estou a ouvir aqui, o Pedro lá dentro está a ouvir que está a publicidade a passar e o Carlos a falar, o Miranda a falar e depois não se percebe nada do que se diz. Então, quando é assim, ou se cortam os microfones ou se corta o som da publicidade. Está bem, Pedrinho? É só para saber, filho. Então, mas se ele quiser... Não estou a ralhar, se ele quiser outra vez, só para ouvirmos... Podes pôr, não, podes pôr a passar a imagem do Miranda que é para a gente ir falando e ir vendo aquilo que se faz na publicidade, não é? Porque assim, eu estou aqui, estou a ouvir, vocês não estão a ouvir, estão a falar mas não ouvem, mas eu ouço aqui nos ouvidinhos o que as pessoas estão a ouvir lá em casa. E quando se ouve a publicidade e se ouve as pessoas a falar igual, depois não se percebe nada. Uma confusão. Agora, eu acho que o Pedro não está a ouvir o que eu estou a dizer, ou estás, Pedro? Estou. Estás a ouvir? Então, pronto, põe lá, põe lá o Miranda bem-galeiro. Oh, Crisano, você pode ir para o pé do Carlos para a cozinha? Não. Oh, Miranda, estava eu a dizer então. Olha, deixa-nos só ler esta mensagem do José Gomes da Costa. Estive na oficina do Sr. Miranda num domingo, mas deu para perceber que é um trabalho um bocado durinho. O calor do forno, a lixagem, etc. Portanto, quem pega na bengala, parece que é assim tudo muito simples, não é? Mas você, olha, primeiro, tem que cozer as bengalas, não é? Cozer nos potes, que é para ela ficar aí. Tem que cozer nos potes. Para ficar da onda que é para dar a cozinha. Exato. Tem que cozer nos potes. Oh, Pedro, cortas o som da publicidade, porque quando eu falo, e, portanto, na reportagem falam-me também, não pode ter nenhum som, porque senão ouves-se a voz de uns e a voz de outros, percebes? Não pode. Tu ao colocares esta imagem que estás a colocar, tens que cortar totalmente o som daquelas imagens, porque senão eu estou a ouvir aqui a falar na reportagem e a falar aqui no estúdio e depois confunde. Pronto. Isto é só uma explicação, mesmo para quem está lá em casa. Por exemplo, o Pedro neste momento está a colocar uma reportagem que eu fiz há uns anos lá com o Miranda, certo? Para há três. Para há três anos. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, foi. Eu acho que foi no ano da pandemia, em 2019. Foi em 2019. Pronto. Já vai há três anos, três anitos, por aí. E então, eu um dia deste vou dar assim um workshop daquilo que se faz, e podes pôr a minha câmera, Pedro. Isso, a minha, a minha. Isso, bonito, bonito, bonito. Eu vou ter que dar um workshop aqui ao pessoal de como é que funcionam determinadas coisas aqui no estúdio. Porquê? Porque, por exemplo, neste momento o Pedro está a passar, e muito bem, as imagens da reportagem que nós fizemos há uns três anos. Vai para quatro. E lindo aquilo. E está bonito isto. Está bonito. Quando se coloca esta reportagem no ar, temos que cortar totalmente o canal da mesa do som da reportagem. Porquê? Porque senão, eu estou a falar com o Miranda, e estamos a falar aqui dentro também, e depois ouvem-se duas vozes. E as pessoas lá em casa acabam por não perceber uma coisa nem outra. Então, quando nós temos a parte de estúdio a trabalhar, temos que cortar a outra parte, a não ser que seja música. Se for música de fundo, baixinha, pode ficar. Agora, a locução ou a entrevista ou coisa do género, isso não pode ficar. Percebeu, Miranda? Pois. Portanto, quando você quiser começar a fazer programas lá em casa, já sabe, quando tiver uma reportagem a passar, não pode ter o canal aberto. Isto, claro. Eu estou a brincar, estou a brincar. Estou a brincar, mas ao mesmo tempo a dar uma explicação que é para as pessoas perceberem. No caso, era uma canção que gravaste, que me tesses lá no quadro daquela zona. Qual canção? Ah, sim, o A Quero Que Te Voltes tem um bocadinho daquilo que eu gravei quando fui ter consigo. A Quero Que Te Voltes tem, tem a ponte. Oh, Carlos, mas já agora, vamos perguntar aqui ao chefe, ele pensava que as bengalas eram feitas como? Eu pensei que as bengalas fosse, por exemplo, na máquina e que houvesse a dar a quentura e ela o pau. Mas agora, para a explicação que você me disse, e tem lógica, tem que cozer o pau, que é para ele bregar. Exatamente. Pois, exatamente. Mas outra questão, você, esta é, que tipo de madeira é esta? É madeira de lodo. Não tem outro nome. Lodo, chama-lodo, mas é... Mas não tem outro nome, o nome é mesmo lodo? É. Ah, é? E a Naturale veio do Brasile. Ah, foi. Veio, foi. Mas diga-me uma coisa, você, por exemplo, você... Veio do Brasile, é... Queres sentar ao pé de mim? É essa luz, é essa luz que dá aqui, estás a ver? Sim. É essa luz que dá aqui. Segundo o... O Francisco. Quem pesquisa-o? Tá. Essa madeira... Queres sentar, puxa a cadeira então, vá. Puxa para aqui, vamos. E você tem sempre produção dessa madeira? Opa, senta aqui. Isso. Sempre sento. Tens saudades? Muitas quintas. Tenho muitas quintas, onde quintas a dar é mil, duas mil, três mil, quatro mil, quinhentas, algumas das quadras a dar é... Isto nem são quintas, são uns bocaditos, que às vezes as senhoras dizem, não é? Olha, posso cortar ali duas choças? É que a gente chama-se choças, porque aquilo nasce assim dos arrebentos. Sim. Aquilo praticamente está tudo nas bordas das paredes, não é? E aquilo arrebenta, depois nós cortamos com motosserra. Há quinta que se corta tudo uma vez, onde tem as vinhas para não fazer sombra. Então, eu acabo de dois anos, vou lá, arredondo outra vez tudo. E eles aí deixam-os doar. Mas há assíduos que tenho que cortar todos os anos. Mas onde corto todos os anos? Corto aqueles que vejo que são próprios para a bengala e deixo os mais fininhos, que provavelmente já estão... Já estão a arrebentar com uma... E vou lá outra vez, engrossam. Cada árvore é um caule desse aqui, é uma madeira dessa, cada árvore? Não. Não, aquilo tem muitos arrebentos. É tipo uma roda. Não, o que ela está a querer dizer é... O próprio caule é uma vara, uma vara que sai do arrebento, neste caso, é só uma. Sim, sim, sim. Cada bengala é um arrebento, é? Porque ela podia, por exemplo, o pau podia ser grande e você cortar a meio e fazer duas. É isso, não é? Aquilo chama-se uma... a gente chama-se de uma chocha. Uma chocha quer dizer que tem muitos. Portanto, pode uma chocha ter vinte, trinta, quarenta. Exato. Numa círca. Pois. É uma raiz, uma raiz que deita muitas. Tem muitas. E essa raiz, a chocha que eles dizem, a raiz pode ter vinte ou trinta ou quarenta paus. E quanto tempo demora a crescer um pau destes, Miranda? É de um ano para o outro, não? Ora bem, quando eu os corto e só logo ao cabo... Oh, Dona Maria, senta-lhe ao pé da Dona Armida. Tem que ir ao cabo de dois anos, é que tem. O primeiro ano... Dois anos? Sim, o primeiro ano... Depois de cortar, demora dois anos a cortar, não é? Aqueles são cortados todos de uma vez, não é? Há quintas que exigem que cortem todos de uma vez. Para não fazerem sombra. Sim, sim, sim. E o primeiro ano, eles poucos são para faz. Mas imagino... Menos segundo ano, eles já estão... Já estão... Sim, imagino, por exemplo, uma quinta que é que você corte a vedação toda. Você tem local onde tenha para pôr essa vedação toda? Tenho. É, pois, lá está. E aí... Desculpa por fazer estas perguntas, mas é para eu também perceber... Não, 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 mas é importante vocês fazerem porque eu já... Eu tenho uma quinta que andava uma semana inteira. Oh, Pedro, posiciona-me a câmera melhor, por favor. Imagino que é uma semana inteira a cortar sempre. E é que o motor já erra. Pois. E às vezes dali os voltam aos ferros no país. Ah, elas são purinhas. É. E aí é uma semana para cortar e depois já faz o reflorestamento, ou seja, replantá-lo novamente. Não, 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 não. Reventa. Ah, arrebenta. Arrebenta. Sim. Quando vem em março, começa a arrebentar. Ah, é depois de cortar aquela... É, mas vai arrebentar. Então aquilo dá tudo... Vá lá, demora dois anos a crescer, mas dá sempre. Está sempre a dar. É. Você nunca pensou em pôr um campo de lodo lá ao pé de sua casa? Eu já pensei, mas... Comprar um campo lá ao pé e plantar lodo. Pois, mas é que a terra... Ah, então tá. Pois, mas não traz a terra. Ah, pois. Pois, porque tem que ser aquela terra que eles dão naqueles sítios... Do rio. Do rio. Já tem que ser terra úmida. É, exatamente. Porque aquilo, ah, Alexandre, aquilo deve ser, aquilo deve de reventar em sítios menos propícios... Pois. É, 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 propício, não, aquilo já são os sítios que é ali para o lado de onde nós estivemos. Sim, 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 ao pé do rio, pois. São terras úmidas, não é? São terras úmidas, não é? Onde é? É, úmidas, onde é que isso? Ok. Isso, sim, não. Foi alguém que trouxe... É mesmo? São informações, assim, um dos lichos Joguelhas. Sim. Quando foi na reportagem que fizemos, na revista Repórter X, que ele esteve a pesquisar, que isso, que o lodo que veio do Brasil. Ai, sim, o lodo. Então no Brasil também... Foi algum português que trouxe para cá, isso, porque isso pede, isso, sem meter uma destaca, ganha raiz, um pau. Ai, sim, sem raízes. Sim, não é assim. Ah, isto é tudo deve ser raízes. É tipo, é, guarde-me ao chope ou coisa. Pois. Eu até pensei que era chope. Por exemplo, agora seco já, isto, quando secou acabou, não é? Mas enquanto está verde, ganha raiz. Ganha-se a meter na terra. Verde. Mas se tiver verde. Verde, tem que ser verde. Exato. Terra úmida. Terra úmida, porque aqui... E o lodo ganha raiz. Isto é onde tiver muita humidade, é onde eles engrosam o meio. Pois é, como o chope, o chope também é muito... É isso. E assim, eu até pensei que esta madeira fosse madeira de chope. Não, não dá. Porque a madeira de chope é aquela madeira branca. Não dá, devido à curva. Ah, é? Depois que ela parte logo... Que outro tipo de madeira é que dá para fazer bengalas? O castanho também dá. O castanheiro? Sim, mas não é tão... Quer dizer, por um lado, é melhor do que esta, porque a volta, em cima da volta, não abre tanto. Ah, sim? Não, é mais segura. Ok. E com algo do que... Mas também há pouca quantidade. Pois, o castanheiro, e se calhar demora mais tempo a crescer, não é? O castanheiro, talvez, é pai dos ventos, que eu arranjo por lá, não te arranjo só. Eu não arranjo mais, pois não. Então tem que ser mais caro. Se for madeira de castanheiro, se calhar tem que ser mais caro. Eu, às vezes, até... Eu, os palmitos, assim, destas pessoas, até os guardo a fazer as bengalas com as letras. Aham. E elas não têm tendência de abrir nem prender tanto. E custa mais a tirar a casca. E custa mais a tirar a casca. Ah, e custa mais a tirar a casca do castanheiro. Sim, mas há uma raça que nos aparece, de castanho, que sai direitinho que mola. Ah, sim. E há outro, há outro é um problema. Ninguém é igual, não é? Claro, claro que sim. Nós somos aqui um pouco de pessoas. Claro, claro que sim. Ninguém é igual. Mas, olha, Alexandre, é giro ver a esposa do Sr. Miranda a contar, a área é sua, não é? E ela depois é que lhe vai ajudar. Mas é giro explicar as técnicas que mais vezes fazem. Sim, sim, é giro. Sim, senhora. É, agora já, agora eu digo a que... Bom, dizia, um convite ao Sr. Carlos e a menina... Que dizia. Tris anos. Tris anos. Que é para ir um dia com o Bagari. Combinado. E se lá ver como é que está a curva, como é que está os potes carregados. Ah, um dia vai comigo fazer uma reportagem ao Miranda. Deixa-me só mandar aqui um beijinho à Yolanda Ribeiro, que partilhou o nosso programa de amanhã. Um beijinho à Yolanda, da Moaboutique. O José Gomes da Costa também diz, o Miranda consegue curvar os paus com o calor do forno. Porque são paus verdes. Com madeira seca consegue-se curvar, depois de meter a madeira dentro de uma estufa com água a ferver. Uns tantos minutos. Depois consegue-se fazer o que queremos dessa madeira. A madeira seca também dá para curvar, Miranda? Dá. Só tem que cozinhar e tem que ir ao pote. Tem que ir ao pote. É por isso que ia meter o pote. Exatamente. Porque essa madeira já está seca. Mesmo a verde tem que ir ao pote na mesma. Mesmo a verde. Imagina, só há uma solução. É estar um dividido ou dois. Sim. Quando ela sai do forno quente e meter-la logo na coisa a dar a curva. Porque ela é bem... Pois, porque ela está quente, consegue curvá-la. Quando sai do forno. Sim. Mas depois tem que ir a pôr na água para ficar úmida e aí já tem tempo de vergar, não é? Sim. Ora bem, ela saia... Se alguém estivesse na hora dela sair a virar a casca. Do forno quente. A dar-lhe a curva. Mas aqui não queima. Não queima. Aquela é muito grossa. Vocês não ficam com a pele das... Ela vem com a quentura. É luvas. Ai, luvas. Ok. Pois, já fiz essa pergunta, pois. Ah, é fácil. Pois. Mas ela tira... Imagina, um metro mil e trezentos por dia ao forno. E ela tira a casca sozinha. A dona Arminda. No fim, enquanto ela deitou a mão, às vezes há sempre uns, tem mais uns nós. Sim, sim, sim. E aqueles hábis têm uns nós, às vezes... E esses nós são lixados ou cortados? Cortados no disco. Ai, cortados com disco. É que tem um... É que isto parece uma coisa muito simples, mas... Tem muitos dentes. É um disco que tem muitos dentes cegadinhos. Pois. Deixa aquilo é quase como lixado. Pois é. E depois ali é que vai para a lixa. Leva duas lixas, leva a lixa... A gente olha para aqui... Leva a lixa se sente. ... e dá a ideia que teve... Que é os galhos. Exatamente. Os galhos, não é? Nota-se aí os hitos deles. Até aqui, olha. Oh, exatamente. Estes altinhos é os hitos deles. Deve ser. Mas é... Tudo tem a sua ciência, não é? Olha, mas esta... Esta vai para o Tapas na Mesa, obrigado, e vai ser exposta lá, como está o resto das coisas. Tem todo o gosto. Ah, isso fica giro. O Leão Rebordosa disse que já pediu uma bengala, não sei se já lhe pediu a si ou não pediu... Já pediu. Sei. O Leão Rebordosa. Como eu não tenho o Leão... Ah, pois, como não tenho o Facebook, só agora é que tem, novamente. O senhor Miranda esteve um ano e tal sem Facebook, amigo Leão. Um ano e tal sem Facebook, não foi? Foi um ano e tal. Ora, muito bem. Ora, vamos lá ver. Eu agora vou fazer o Quem Sabe Mais. Oh, Carlos, quanto tempo é que falta para estar o comer pronto? O... 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 o Cráudio está vindo. Ai, tá? Podemos lhe trazer alguma coisa para ver se faz uma caipirinha. O doutor Cráudio vai trazer a caipirinha. Que maravilha! Muito bem, então... então agora... Vamos ao Quem Sabe Mais, não é? Sim, senhor. Miranda, eu volto já aqui à sala para podermos ver a mesa posta. Falta... falta fazer arroz, não é? Ah, vai-se fazer arroz agora. Quanto tempo é que demora a fazer arroz, Carlos? Isso aí é muito pesado para essa maquineta, não é? Não? Pensei que fosse. Muito bem, então, meus amigos, fiquem aqui à vontade que eu volto já, tá bem? Pode fazer? Ok, muito obrigado.